Bom, meus caros, serviço cumprido, missão cumprida, agora a luta continua, nós não montamos gajo, porque gajo está segundo dia, está segundo dia, bom não ter oportunidade, os colegas que estão diante, depois deles estão um grupinho de agência que eu vim receber, vai ser esse grupo, assim que acaba. Amanhã, vamos, vamos, amanhã não vamos continuar, amanhã não vamos continuar, sempre que possível, não vamos procurar, não vamos procurar subir, não vamos procurar subir da agenda, não vamos procurar subir da agenda amanhã, para poder atacar mais. Ok, bom, muito obrigado pela maneira que eu vou acompanhar, é a manifestação, nós, e era tudo que não tenei para o Mucuti a golpista, Unpensa garganta e sobra ainda, e depois de dopo, caixa de telefone. Muito obrigado pela maneira que eu acompanhei na manifestação, não acredito que uma boa fica representada neles no ato, não teve boa colaboração de parte das autoridades policiais apesar de manga de maquiavelismo de neutralizar a manifestação para poder permitir acesso a esse grupo de apoio, o facto de que de uma forma inteligente não conseguiu dubriar e entretanto não vim pedir desculpas por parte das autoridades policiais porque de alguma forma em termos diplomáticos é permitir acesso apenas a aqui dos tocadores de tamburo, mas dos tocadores de tamburo apenas que permitiram ter porta de entrada para tocar o tamburo lá, para tocar o tamburo na porta de entrada, não é? Bom, polícia garantindo como aquilo também vai acontecer, que a gente vai afastar de que ângulo, mas próprio se socorro a nós já sabe na saída que deve ir embora, e obrigado por mudar de trajetória e virar de rota. Bom, vou estar apontando, manifestando, o que é que vou estar manifestando para ela? Bom, se não a manifestação vai ficar nada, o que é que não vira de rota? O que é que não segundi? Claro que não está devido, o que é que você segundi essa agenda de trabalho para ela? Depois, o que é que está conseguindo ensanar os seguintes próprios? Ah, tristeza no mundo. Colpistas, o que é que está me sendo? Bandidos? O que é que está me sendo? O que é que está me sendo reconhecido, o que é admirado? Eu não nunca pude admirar bandidos, eu não tenho que confrontar bandidos. Não tenho que confrontar bandidos, bandidos tem que contar como é bandido. Se bandida, eu tenho que contar como é bandida. Não tenho que confrontar bandidos, nada que tem. Lido, na Guiné, na qualquer cor que não está. Direito de manifestação, indirito que está assistindo cada cidadão em particular. Cada cidadão em particular, nem alguém que está ali. E vale pena, nem alguém que está ali. Como não ouviram? É, mas eu não consigo estar vinte. Amanhã, não está mais. Amanhã, não está no hotel que eu não descobri como está. Lá que eu não vai. Nós que não vai acordar amanhã. Nós que não vai acordar amanhã no hotel que está. Não, não contou para os colegas por aí. Colegas que me assistem, colegas que me assistem, para vir. Quem quer que me assistem, para que vir. Mas, para se só conseguir como amanhã nesse hotel, lá que não vai, não vai, não. Nós vamos já naquele hotel. Aí, segundo essa agenda, nós vamos já naquele hotel que você está. Amanhã, não vai, não vai. Nós vamos também, como a Osana procurar ter um encontro com a comunidade guineense, não é segredo, não é? Osana procurar ter um encontro com a comunidade guineense, não é segredo. Mas, entretanto, não vai ser vinte, não vai descobrir daqui, lá. Mas, se eu for o Presidente da República, se não é que eu estou a falar de tudo, guineenses, se eu for o Presidente da República, de tudo, guineenses, para ver que eu mando aqui, não convida tudo, guineenses, não é encontro com a comunidade. E, se eu for o Presidente da República, é que você serve mais fácil, de que eu estivesse procurando em cima, liga, liga um outro, mas não vai, o homem não vai, quem está nela, e como? Ah, não me está lá, hein? Para contar o que é que eu devo ouvir, hein? Para contar o que é que eu devo ouvir. Não vai só? Jamaf, eu vou falar sobre o que estava no lugar de Jamaf. Sabe o que está no lugar de Jamaf? O que é que tem? O que é que tem? Agora, não consegue como amanhã ser, Jamaf ainda faz um ano, para ir para os novos irmãos agora, no Oriental Galão. Agora, não arrancaria não, nada que tem. Não arrancaria não, nada que tem. Eu sei que uma mangue de guineenses, que está de acordo com o bom, mas eu acho que uma manifestação, que não traduzir nada, é preferir para outro alguém, para dar golpe, nascer nome. Tudo bem. A nós não quer poder entregar no destino, na decisão, na liberdade, a outro dia, tem que exercer para nós. A nós próprios que temos que fazer com a nossa cabeça, com a nossa pé, com a nossa mão. Não quer poder entregar ninguém, não decidirão. Por isso, nós continuamos a manifestação. Nós continuamos a manifestação, sempre que for necessário. Amanhã, nós estamos, no hotel de Guisanel, no hotel de Tivoli, ali na Avenida Liberada, perto do Rússio, perto do Lido Rússio. não, não controlá-lo. Não controlá-lo amanhã. Não controlá-lo amanhã, 10 horas. Contrada, 10 horas. O que é isso? Está na pista, filho. Grande ovo aqui, homem, em cima está com grande inveja. Não tem marcha, não tem que matar. Não tem que matar. Não tem que me representar. Eu represento. Só que eu represento tudo aquilo do Oriente. Depois eu tenho que falar. Chute, 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 chute. Eu vou chamar, chute, chute. Opa, como chute, não me sou, hein? Nós estamos aqui, estamos juntos. A luta pela liberdade. A luta pela liberdade. A luta pela liberdade. Ah, tá bem. Estamos juntos, na luta pela liberdade. Dez horas. Se luz IBIS serba, assuma nós. Que nem se seguan cansados da visão. Se luz IBIS estará. Viva a liberdade! Nada, perigo. Nada, perigo. O que é nós? Fiquei na cura cura e falei agora a marcha é canada. Fiquei na faciclaque, na falar para não maçar na bandeira de Portugal. Para não fazer ingressar. Mas não tem a ver com bandeira. Vamos ver com bandeira de Portugal maçado. Vou maçar, que é bom problema. E que é no problema? A nossa bandeira que não fala não na massa. Bandeira que não fala não na massa. Bandeira que não fala não na faça não faça não na massa, mas ser presidente não mete pata na ser presidente. Tudo que você soa. Nada que tem. Patrocinar golpe na Guiné tem que ter consequência. O povo que tem que sentir no jubilado fala não, que é a tática de guerra. Senegal com Mauritânia é guerra para ver de um cabra. Cabra, um cabra. Gente que acompanha aqui que usa no ano de 90. Esse bicho. Para ver de um cabra é guerra e é risco. Senegalês estão entrando nas zonas lá de fronteira de Baçã-Domingo. Porque furtaram vaca nesse lado. Eles entram e tomam vacas que me sei. Ele é para esse território. Se apontar até falar. Essa continha desse ano, ali no mês de agosto. Entra no território e toma vacas e coitadas e gente lá na Guiné-Caú. Ele é para esse território. É para eles para ver como é nada porque furta vaca nesse lado. Para quem agora furta vaca? Eu falei. Não é que é nada porque não é nada porque não é nada porque é na território do outro aqui. Cidadão do outro povo. O que é só a autoridade que tem? Olha aí. O que é que Senegal é para? Para instalar a autoridade de Caúme-Caú na Guiné-Caú para fazer o que é que é? Para emitir o petróleo. É assim. O que é que é? Para o comércio, depender de ser comércio. O que é que está custando Senegal? Dez mil. Eu tenho que tirar de Senegal o que é que eu tinha. Para custar na Guiné 25 mil. Ah é? Aham. A gente não tem vida boa. Aqui o mar que o Senegal tem, que não tem. Aqui o rio que o Senegal tem, que não tem. Inclusive, não tem ilhas que não tem. Você vai comer até para ser turistas. Até para ser turistas em não ilhas. Não vai comer e ser ilhas. Você vai dizer, a mim vai capscreen. Vai capscreen com colegas no âmbito de uma atividade acadêmica, na altura, não sai de Varela, não vai capscreen. E mesmo mar, mesmo praia, mesmo tur. Mas, entretanto, nível de investimento totalmente diferente. E era justamente um estudo comparado com o que não fazia na altura. Mas no hotel de capscreen, que não passa, não há imagens aqui hotéis de não cultura. Nada a ver com a cultura senegalese. Não há inclusive ilhas dignas. Que eles estão sustentados sob o cartão postal de sem turismo. Não é? Que é possível. E que é possível. Inclusive, não questionei-lhes sobre aquilo. Ah, mas a imagem, lhesem aí esse Guiné-Bissau. Não é? Esse cabarrão de Guiné-Bissau. Não é? E ilhas que vão mostrar lhes. Ilhas de Guiné-Bissau. Não é? Ah, não, mas você sabe... Você sabe o quê? Não é? Você sabe o quê? Não é? Ah, sim. Ela está ficando furtando a imagem para tirar o gado. Hein? O mar que ela está fazendo aqui, que é isso? Mas não está no capscreen, a fiscalização. Depois, ela vem até entrar no território. No território marítimo. Não colaborar. Não colaborar com aqueles perfeitamente. Se você encontrar nada que tem. Senegalese, as autoridades estão burlando. Mas nós temos que ganhar consciência para não morrer. E não na moral. É o que nós estamos fazendo. Defender a soberania de Guiné-Bissau. Defender o interesse do povo de Guiné-Bissau. Se você me disser, vou falar que a gente não defende seu trabalho. Tudo bem? Boa noite. Se você me disser, vou falar que a gente vem da manifestação defende seu trabalho. Tudo bem? Que nem o problema. Mas agora que eu não consigo discutir assuntos próprios de terra. Pode ficar sem argumento? Porque você vai falar que a gente não defende mentira. A gente não defende bandidasco. Não é? E justamente para ver a falência desse argumento, como a gente vai tratar de traduzir a questão a título pessoal? Não propriamente a debate em si, em questão, que interessa a gente. Eu estou traduzindo a título pessoal. Não, e por que a gente está na própria, e o fio, e tanto de cabelo, e tipo assim, que se me quer. O que é que ela tem a ver? É luta que não tem nada a ver com a gente. Agora aqui, Guiné-Bissau, e Guiné-Bissau, e que a gente está na canta. Guiné-Bissau, matou gente. Guiné-Bissau matou Milcar Cabral, que pai, de novo na sua cidade. E mais amiga Cabral. Agora, quando a gente está na Guiné-Bissau, não tem que ter capacidade, capacidade de análise. Capacidade de análise. Mas sobretudo, para que a seta desviada do foco, Guiné-Bissau está instalado uma indústria de mentira. É a indústria de mentira na combativa. É a indústria de mentira na cabada. É a indústria de mentira que está até hoje. Que está até hoje na destruir no povo. Depois a seguir é ele. E bem que a indústria de falta de patriotismo, gente está comprado para dinheiro. Bem, nenhum país que está construído com ausência de patriotismo. O país está construído com base nos valores. Com base nos valores. Nem mais. Com base nos valores patrióticos. A boa tem que revir nos valores. Tem que revir no que é certo. Não na quem dá mais. Não na quem paga. Política é com campo de bandidasco. Política é expressão de que moral que não está defendendo. Não caça. Se não não caça, não está defendendo bandidasco. Na política também não pode ser bandidasco. Se não não caça, não está admitindo um trundade. Na política também nunca pode admitir um trundade. Que moral e valores que nós não está defendendo no caça. Ele que está expressado na política. E totalmente errado. Para as pessoas entenderem ou pensam como política e jogo de interesse. Mentira mais grande que contaram na história de Guiné-Bissau. Política e jogo de interesse. Política e serviço público. E definir interesse do povo. E definir soberania do povo. Nem mais. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. O hotel de Sissoko está ali perto. E pôs edifícios a seguir. O hotel de Sissoko. O hotel de Sissoko. O hotel de Sissoko não vai atacar amanhã. Dez horas. Dez horas. Viu que estação de recio. Entretanto, eu não segui para o parque ainda que eu estacionar. Nem mais. Nem mais. Quando é que você? É. Não estou nem lá. Vamos. Lua? Ok. Meus caros. Meus caros. Não completa. Não sei. Grande Vasco. Meus caras, boa desculpa para outras conversas que me interessei porque nós estamos no ambiente de manifestação, nós estamos no ambiente de manifestação, nós estamos na praça de Rossio. Ok, ok. Bom, para aqueles que estão acompanhando com Portugal, aqui é o famoso Rossio, e a Avenida Liberdade, a Avenida Liberdade, assim, para quem está chegando na rotunda Marquês do Pombal, bom, para os portugueses, os portugueses, eles costumam celebrar a sua vitória de campeonato, mas a Avenida Liberdade é dada em homenagem a 25 de abril de 1974, onde é que é da golpe do Estado para poder acabar com a ditadura que tem para Portugal. Por isso, é de nome a essa avenida, a Avenida Liberdade. E a nós, sem critérios de mérito, sem nada, não é que seja atribuído o nome a uma avenida. Mas não, 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 naquela, 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 naquela. Senegal, justamente, que cá teve nenhuma colaboração na independência de Guiné-Bissau. Nega, não categoricamente apoia a luta de independência. Por isso, vai fazer lá na Conacri. Conacri que faz tudo. Não tem Conacri um grande favor. Não tem para Conacri um muito obrigado, mas um eterno obrigado a Conacri. Um eterno obrigado a Conacri. Bom, a nós não estaciona para que lado, hein? Sim, está ali. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Bom, irmãos, o hotel que se gostar é da metade, amanhã não encontrá-lhe. Não encontrá-lhe. É marca Mango. É marca que te representa artigos, calçados de guinense Armando Cabral. É considerado Mangar Bias, melhor estilista português do ano. Eu acho que duas vezes ou três. Se calhar duas vezes. Mas é guinense. Guinense que pode ter valor só agora que está fora. Que pode reconhecer só agora que está fora. Mas agora é guinense. Para ir na Guiné. E fazer tudo na Guiné. Para ver o quê? Porque, entretanto, não deixe. O país está destruído. Destruído. É que é possível. Luta não continua. Porque o povo fica lixo. Bom, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.